E olha, somente no primeiro semestre desse ano, o Rio Preto registrou na área central quase 500 furtos. É muita coisa, né? Uma forma de tentar inibir a ação dos bandidos é a instalação de quase 400 câmeras. As imagens serão monitoradas pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal. São as imagens compartilhadas, né? É uma promessa muito antiga aí, de muitos anos, e que agora parece que está saindo do papel. Há pelo menos três anos, a população de Rio Preto aguarda a instalação de mais câmeras de segurança na cidade, que atualmente conta com 95 equipamentos. Eles fazem um monitoramento de órgãos públicos, terminal rodoviário e calçadão na área central. Mas a quantidade de equipamentos deve aumentar até setembro, passando para 395 câmeras. O monitoramento é feito pela Guarda Municipal e a Polícia Militar de forma separada. Mas em breve, as imagens serão compartilhadas. Uma vez que visualizado aqui algum infrator adentrando esses próprios públicos, vamos ter viaturas setorizadas, onde a questão do tempo vai ser menor. Com a implantação dos novos equipamentos, mais agentes serão remanejados para dar conta do trabalho. E além das câmeras tradicionais, o sistema de monitoramento de segurança ganhará ainda um reforço especial, uma super câmera. Essa câmera, ela consegue abranger um maior espaço, até um quilômetro, com alta precisão e monitorar em 360 graus. Somente no primeiro semestre deste ano, foram registrados 545 furtos e 63 roubos na região central de São José do Rio Preto, o que reforça a importância de monitoramento nesta região. A população aprova a medida. Com câmera é melhor, né? É bom, né? É um motivo de segurança para a gente. Eu acho que é um reforço na segurança, principalmente aqui. Mas, olha, tem outros bairros também que eu acho que precisaria de umas câmeras também para ajudar, viu? A cidade toda, né? A PM falou para a gente o seguinte, que é favorável ao uso da tecnologia no combate ao crime e também nessa integração com outras instituições. Quanto a essa demora de compartilhamento aí das imagens, a Polícia Militar falou que se trata, então, de um processo bastante detalhado que está em andamento e que, por isso, precisa de ajustes para que haja, então, um trabalho eficaz e que traga, realmente, resultados positivos.